Olá rapaziada Já fiz um vídeo para o canal Aquele tipo, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é bom dia, 8 horas da manhã Abandonei o choquinho ali, olha os chocos Olha os guris Aí sim, olha Abandonei o choquinho Certeza Bora ali dar o grau no carro em Tucano Abandonei o choquinho ali em feira, 5 horas da manhã Que já estamos quase chegando em Tucano E tomar duchinha Resetar o coco Aí a lambreca no cartão Parar ali em Tucano agora nos meninos Eu sei que vai chover para frente, mas eu vou tirar esse selo aí Vamos para uma sujeira nova com essa aí Como sempre né, parado do torcedinho Parado do torcedinho eu te disse Esse é o nome desse poço É esse aqui mesmo Aqui no jorrinho, pô jorrinho Para fora está sujo, mas por dentro está trincando Como sempre Tem uma pruma Rapaziada, está isso aí Bora se jogar Vamos ali nos meninos ali em Tucano Para tirar essa sujeira Para fazer uma nova Para os guris Rapaziada, parei aqui em Tucano Não aguentei não né Eu sei que vou pegar a chuva ali na frente de novo Mas Tirar o primeiro sebo aqui Nas suja de novo Lava de novo Parece que as rodas morelou É o óculos Aí ó É o Chuck North Vem a caixa de cozinha Caixa de cozinha está no grau É o que é rapaz? É o que é que ele está na cabeça Aí ó Olha o Chuck North Se liga nessa cena É isso aí Sempre com o pescoço enquebrado né Eu te disse Aqui é o Crides da Cunha É o Crides da Cunha Parei aqui para folgaraiada aí Eu vim comprar um colézinho né Porque ele está frevendo É tocando no guete Pescoço enquebrado sempre Vou levantar ali Chuck North Olha os guris Os caras estão tudo aí Olha o Chuck North Está tudo levantado Olha os guris aí ó Olha os guris aí ó Toma Aí ó Chega e chora Bora né galerinha É o Crides da Cunha Pode jogar Rapaziada Que é o famoso Ibó Rodobala Onde que as assaltam Agora essa época do ano está bonitinho Está meio verde né Que está chovendo muito para cá Tem época em que isso aqui parece um Foro Oeste Então os lugares que você vai vendo Carro pegado de fogo Ali para trás Já tinha um pedaço de carro Tudo quebrado Que as bota trem Toco Pedra no meio do chão Assim para os caras parar Ia assaltar Antigamente era mais É o patinete mesmo Ele já assaltou ela Correria Estava nela aqui Correria e o Junior Na domesticidade Quebrou a frente do caminhão Tudo com pedra assim E fez tirar até a blusa de Friedrich O ladrão ficou com a blusa de Friedrich Roda a bala Aqui não vai dar para ver na câmera não Mas pensa num retão por exemplo Aqui ó Onde que você enxerga aí Na câmera do meu telefone está meio doido Não é não Onde que enxergar aqui é igual o mar É o asfalto É longe essa reta aqui Tem umas que eu vou te contar um trem Muitos KM de reto Bicho toda hora batendo na atalha do caminhão Você é doido Boboleta Olha O caminhão está tudo amarelo De barboleta Aí Não dá para ver não Agora batendo no barboleta Eu vou parar para abrir Ó Tofo Tofo É os gurizes Famoso e bom galera Para quem não conhece Parece bonitinho né Ai ai E é perigoso Há muito tempo que eu não escuto falar que ó Por exemplo Que ó galera Carro pegado Vou Assalto a riberia meu velho Sem lei aqui viu Mas eu vou filmar a rotatória do igual Para vocês verem lá Rapaziadinha Eu vou salvar o momento Porque Eu já vi que eu vou perder agora Parece que eu chovei ó Eu vou salvar o grau Aí Tem no chão Aí Bora né É pena forte E o corpo vai comer agora Olha o Choc Nóis TR Mateus Olha o filho do Choc Nóis Do grau Olha que é seu nome mesmo O Helder Hã? O Helder O Helder Manda salva a galera aí O Choc Nóis O Choc Nóis O Choc Nóis O Choc Nóis Falou para o Choc Nóis Para ele me dar minha camisa Aquele papá Hã? Não O Choc Nóis O Choc Nóis Deveu em alguém Alguma coisa normal É normal Hã? Bora então Puxar aí Ô Puxar aqui para o cara Pra você seguir Porque aí você trocar o dinheiro Pra mim também te pagar Rapaziada, só pra vocês verem aí Tu é doido Lavou o Choveu Lavou o Choveu Olha isso aí, não dá para ver nada não Na câmera também Olha de brinco Olha aí Olha aí Olha o vento No chão Na câmera também Olha de brinco Que pessoalmente Que pessoalmente Eu não entendi É isso Olha aí Olha o vento Olha o vento Perdão Perdeu o grau de novo Tá bom Rapaziada Hã? É isso aí então Agradecer a Deus aí Mais uma carrada concluída com sucesso Tava com saudade disso aí Ó falar Tá no boxe doidinho Tá jogada no boxe Tá no boxe Tá perbona Au! Ô meu Deus Agora eu vou dormir Agora eu vou dormir Minha noite até a adena Três dias já Tem que encostar É bom não Tá jogada no chão Fechou turma Pai de céu abençoe cada um então Vamos ver o que vai ser o frete de retorno Vamos voltar aí Acho que vai ser Isso Pra um monte claro Vamos ver como vai ser Então tamo junto Tá aí ó Deita essa ladeira Mais uma no chão Papai de céu abençoe Olha os guris Au! Tchau 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 Tchau